Red Canids! Red Canids! Go and destroy! Go and destroy! Ah! Ah! So idiou! Primeiro lugar, vem cá, tá um negão? Leva essa cabeça. Eu quero agradecer a visita do Red Canids aqui em casa. É uma satisfação, a gente costurou essa história aí já faz uns dois meses, né, que estamos costurando. Cadê? 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 Tá lá. Quem tá costurando não aparece. Por que quem ajeita tudo não aparece nunca? Chega aí, mano. Chega aí. Chega aí. E... Presta atenção. This is the real life, motherfuckers. O Red Canids hoje vai encontrar a sua origem. Ok? Vocês estão prontos pra isso? Estou pronto. Você tá pronto pra isso? Você? Estou pronto. Ô Nat, é hoje você... Aqui é onde a realidade se mistura com o virtual. Cuidado. Você tá pronto? Estou pronto. Tá pronto? Estou pronto. Sempre. Você sempre tá pronto, já percebi. Então, em primeiro lugar, eu queria dizer um bem-vindos a vocês e que já de cara eu sou torcedor e não vou mudar de time não, ó. Porque eu era corintiano, virei palmeirense e agora eu tô indo pro Santos, porque eu sempre torço pra quem ganha. Então, vou ser Red Canids do começo até o fim, beleza? Bem-vindos. Obrigado. Valeu. Toca o pau. Me se prepara que esses caras hoje vão se lascar, mano. Que que é isso aí? Puta que me pariu. É a boca dela? É a boca dela. É a boca da... Vem. Vem, Demone. Vem. Você é louco muito grande. Você é louco. Vem, velho. Vem, velho. E esse aqui? Vem, seus vagabundos. Vem cá, seus vagabundos. E aí, Naki? Você tá doido, mano. Eu tava em choque com o cachorro e de repente o cara sai com essa porra. Pessoas dentro de... Pog Center. Olha aí, brother. Uma guerra, cara. Uma merda de aço. Hoje entrevistamos... Vem de uma vez, hein? Pode passar. Fala aí, Titão. Fala aí. Pera aí. Cachorro ou cobra? Cobra. Cachorro... Mano, sério, o tamanho do cachorro é imoral, velho. Os caras não correm pro cachorro. Correm pra cobra, velho. É foda. A cobra foi suave? A cobra foi suave. É que é tipo... Costume, né? Manaus, pá? Amazonas. Mais dog... Assim... Minha tia tem uns 14, 15 dogs, assim. Mas não é do tamanho desse dog aí, não. Esse dog aí vale por 10, mano. Ela tá querendo escapar, velho. Cadê? Eita! Relaxa. Vai sair não, família. Tá de boa. Tá na caixinha. Acho que ela tem uns 3 médios. Corajoso aí, velho. Ah, é suave, mano. Cachorro que é com medo, velho. Já comi cobra, cara. É... Maior gosto de galinha. Maior bom, velho. Não, é melhor que galinha, assim, pá. Sério? Sem maldade. Comi quando era menorzinho. Não tem pimenta em tudo. É grande, assim. Grande, assim. Massas por Yoshi, eu acho. E aí, peso? É louco. Na tranquilidade? Não, muito não. Tá em choque? É louco. Tô olhando pra tudo, tá ficando. Deixa eu botar o celular pra carregar ali, já sai procurando alguma coisa no chão. Pior já foi. É louco. Olha o pesadelo. Não tá com medo, não? Eu não tô. Você tá? Eu tô. Tá com medo? Pô, imagina o bicho saindo lá, assim. Assustou ali? Não, você sai que você já caiu. Vamos se fuder? Vamos. Que nasceu pra se fuder? Aquele ali quer ficar ali, você bota fé? Quem? Quer ficar ali, velho. Não. Vamos passar. Vai ser legal. Vamos lá. Drico, o que que vão fazer? Vai botar eles no... Opa! Vai botar eles lá. Ok. Eles merecem. Demônio? Tá preso? Demônio tá solto? Caralho, velho. Demônio tá solto é fora. Demônio tá solto. Olha os dois aqui, ó. Os dois, ó. Greve e Nakano. Não, eu sou de boa, eu curto. Olha a dupla aqui, ó. Então vamos botar uma cobrinha, então... A cobra não dá. É o único que não dá. Quem vai levar um... Uma mordida na teta? Nossa, você é louco. Nossa senhora. Beijo na teta. Do que? Ah... Qual que é? Então você se habilita, é isso? É. Você tá considerando a hipótese? Não, se você perguntou é porque você tá considerando a possibilidade, é isso? Depende do que? Depende do que? Não, beleza. Um jacaré. Esquece, padrinho. Não, uma mordidinha. Ô, só um biscoito. Pá, nada. Um filhotinho. É. Tá bom, nós faz. Aí sim. Aí sim. Tá. Quem que vai levar uma mordida de uma serpente aqui? Vamos brincar, vem. Esquece, padrinho. Sejam-me. Sejam-me. Vamos. Esquece, padrinho. Esquece, padrinho. Esquece, padrinho. Qual um dos alimentos da onça-pintada? Principais. Queixada conhece? Não faço. Queixada conhece? Sabe o que é? Queixada? Não sei. Porco. É aquele javari. Parece um porco selvagem. Cateto? Cateto só? Não, não conheço. É um parênteses queixada. Um pouco menor. Conhece? Não tem. É um parênteses queixada, sim. Esse porquinho aí tá preparado. O desafio é o seguinte. Um de vocês, você. Não, eu não. Não era pra mim não, porra. Ei, ei, ei. Qual é o desafio? Se aproximar a menos de um metro deste animal. Um cateto selvagem. Tô suave. Não gostei de selvagem, não. Hã? Não gostei de selvagem, não. Dá uma mão, dá uma mão. Vamos lá. Você vai me jogar pra cima que eu tô ali. Não, não vou. Vamos juntos, vamos juntos. Vem. Vem tu também, Lec. Não, ele é o mordida da cobra. Não, eu vou deixar ir. Eu não vou na serpente, não. A mão fechada, viu? Vem. Dá o teu dedo aqui. Não, meu dedo... Não, toma, toma, toma. Deixa ele chegar. Acabou, você é profissional. Você perdeu o dedo, acabou. Exatamente. Qual a mão que você usa? Direita ou esquerda? As duas. Quer deixar ela? Não. Não. Mas você foi bem. Ah, foi de boa. Ok, vem. Esse é o próximo desafio. Ele falou que no bode ali. Não, não. Ele já vai na cobra. Você é um cara legal. Vem, vem, vem. Vai, você é um cara legal, porra. Você é da hora, mano. Vem, vem, vem. Vai dar tudo certo, cara. Que pariu, hein? Ô, gravitar. Você vai ter que pegar no branco, hein? Vem. Entra comigo, entra comigo. Vai, negão, vem. É aquele bode, parceiro. É aquele o cara, ó. Você já percebeu. Olha, cara. Quer dizer, é que o cozinheiro não tá aqui, né? Aí o cara já é de Recife. Já comeu uma buchada? Já. Negão, eu recomendo você fechar a botinha ali. Já comeu uma buchada. Olha, manda. Ai, 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 caralho. Ei, que porra é essa, cara? Tá com medo de roupa. Que isso? Deixa eu dar uma mamadinha aí, mano. Qual que é o problema? Deixa eu dar uma mamada. Não, mamada é foda, cara. Não, mamada. Que isso? De leve, de leve, de leve. Só vai brincar, só vai brincar. Aí, ó. Nada, nada. De boa. Só uma mordidinha. Só uma mordidinha. Ô, isso não era mini cabra, não, cara? Ô, ô, a minha camisa ainda vai... Como cresceu essa porra, cara? Ai, caralho, filha da... Não, não, não. Esse aí é foda, porra. Vem cá. Esse é o cara. Esse aqui gostou do Grêmio também. Que isso, mano? Esse aqui que é muito medo, velho. Traseiro assim, ó. Ai, caralho. Deixa ele aqui, ó. Fazer... É? Anda, pelo amor de Deus, segura essa... Ele é um docinho. Ele é um beluculito. Ô, se eu botar a minha bunda aí, ele não vai vir puto, não? É, mas a ideia é essa. Que porra é essa? Dá uma... Pum. Eu juro que eu pulo essa cerca. Tem que dominar o bote, tá? Ele tá muito bom na cara, velho. É agora. Vai lá. Vai lá. Tem que segurar o bote com o chifre. Vai secar, vai secar. Seca lá. Seca lá. Tem que segurar o bote com o chifre. Vai, cerca lá, cerca lá. Seca lá, seca lá. Seca lá. Vai, vai. Vai nele, vai nele, vai nele. Que que é isso aí, velho? Segura o bote. Segura o bote. Segura com a outra mão. Segura aí, segura. Segura aí, segura. Segura aí, porra. Seca aí é nordestino, porra. Segura aí, segura aí. Tô segurando, caralho. Segura aí, segura aí. Tá segurando. Segura aí, segura aí. Tá segurando. Beleza. Nossa. Que porra é essa? Richard, Richard, porra. Deixa ele aí, deixa ele aí. Tá louco, caralho. Vem. Vamos. Tá emoção demais, velho. Eu tô de boa já. Nós já tivemos aqui... Diversos heróis aqui. Diversos personagens que foram heróis. Eu tô guardando um negócio pra você, que é um cara mais antigo. Não, sério. Você tem experiência. Aqui é o setor dos adotados. Que são os mais carinhosos que tem em toda a vida. Ah, eu tava surgindo coisas novas, negão, agora. Olhando assim, em geral. Eu acho que é assim. Ele foi bem. Você foi bem. Você foi bem. Você pode selecionar quem vai levar uma mamada na teta. Uma mamada na teta do jacaré. Pode escolher. Lá tá muito... Não, eu tomei uma manjinha de cachorro semana passada. Claro que não é aí, velho. Eu acho que tem que ser o pesão. É. Sobrou um pesadelo. Tomar uma manjinha na teta. Tá louco, não? Deixa eu ver. Sem dar um beijo no bicho, truta. O cara forte? É, o cara forte. O quê? Tá louco. É o cara aqui, mano. É o jacaré, é isso? É. É pitão, truta. Tô passando mal já, tio. Te preparo. Te preparo, truta. Sério, meu irmão. Vai dali até aqui essa porra. Ficou suave não. Depois que ele falou isso aqui, ó. Eu não faço nem por dentro. Tô ali na porta. Valeu. Tá maluco, mano. Já tô aqui, já. Não abre não, louco. O quê? Só? Vai pra lá. Valeu. Aqui é a família. Nenhum de vocês pegar essa cobra aqui. Essa é sua, safari. Tá maluco. Vem tirar a foto. Tá maluco. Não, não. É isso lá, meu. É só tom. Vem. Vou pegar a parte terminal. Vem. Vem cá, vem cá. Não, não. A parte terminal a gente pega a cobra. Vai. 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 Põe aqui no pescoço. Calma, não cresce. Ei, ei, ei. Meu pescoço é foda. Vem. Emoção demais, eu tô de boa já. Vai pra ponta lá, cara. Não vou pegar na cabeça. Não, não. Por favor, não. Meu pescoço é foda. Meu Deus, meu. Por favor, por favor, bota na mão. Tá bem, tá bem. Vem, titã. Só mais um, só mais um. Só me ajudar aqui. Vem. Tá bem, tá bem. Por favor, para aí. Não, tranquilo. Só um beijinho. Pronto. Tá segurando bem? Um pouco. Vem, titã. Vem, aqui ó. Tô com a cabeça aqui, titã. Vem. Mais pra cima. Mais pra cima. Aí, aí. Aí, aí. Agora ficou bom. Agora ficou bom. Puta que me pariu. É a boca dela. É a boca dela. Abraça ela. Abraça ela. Puta que me pariu. Peraí que ela vai entrar no teu fiofoba. Não, 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 não. Fica aí, fica aí. Vai com esse braço. Vai por baixo agora de tudo. Caralho, você é brabão, hein. Aí. Top. Pelo amor de Deus, tira essa porra aqui. Foi bem, foi bem. Vem, pode deixar. Você mandou, hein. Caralho, nunca mais pego uma porra dessa daí. Brincadeira, mano. Quando você pega, eu acho que isso acessou meu medo. Mas... Quando você vai pegar, dá uma ânsia da porra, assim. Eu tô passando mal só de olhar aqui. Eu também, Beto. Tô todo arrepiado. Esse eu não pego mais nem de tudo. Ah, não, velho. Esse é o beijo, esse é o beijo. Presta atenção. Ah, esse é seu? Presta atenção. Tá na minha mão, tá na minha mão. Confia, será? Será mesmo? Calma, calma, calma que ele tá me olhando. Tá na boca? Não, língua com língua. Nossa senhora! Faz o seguinte. Você só põe a tua língua pra fora e fecha o olho, assim, ó. Ele pôs a língua, ele pôs a língua e já pôs a língua. Foi bem, foi bem. Fala aí. Fala aí, Peso. Fala aí. E aí? O professor de Biologia tava com aquela serpente em frente dele. Um monte de alunos. Aí ele falou, pra ser biólogo, tem que ter duas coisas. Não pode ter nojinho e tem que prestar atenção. Por isso que eu sou um profissional. Não pode ter nojinho, não pode ter nojinho e prestar atenção. Aí ele tava com a serpente ali, ele pegou, enfiou um dedo na cloaca da serpente. Puxou o dedo e chupou o dedo. Não vou fazer isso. Não, calma. Nem vou ser querendo, velho. Mas tô falando que essa... Aí todo mundo... Tem menina que já desistiu do curso, aquela loucura. Tem os caras que foram lá e falaram que eu sou biólogo. E chuparam o dedo e depois enfiar o dedo na cloaca, beleza. Aí os caras que foram lá e foram macho e enfiaram o dedo na cloaca e chuparam e falaram que vocês foram bem. Nojinho vocês não têm. O problema é o seguinte, eu enfiei esse dedo aqui e chupei esse. Vocês não prestaram atenção. Entendeu? Sacou? Sacou. Então é o seguinte, presta atenção no que eu vou falar. Você tem nojinho? Não. Ótimo. E é um bicho que não morde, é um bicho que não tem... Mas as pessoas têm nojinho e você, você, o titã. O titã. O titã, o titã, mano. O titã. Não é qualquer um. É o titã. Você vai simplesmente pegar esse bicho, mostrar esse bicho e dar um beijinho nele. Nossa. Só isso. E é um bicho que não vai te morder, é um bicho inofensivo, nada. Inofensivo. Vamos buscar. Vamos buscar. Pô, já tem problema de saúde aí, eu vou desmaiar aqui. Mas tem a chance de desmaiar, velho. Não tem, tem. Não. Titã. 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 Sim. Você apertou pra ele fazer isso. Ele é um macho, mano. Por isso que ele canta. Você apertou pra você fazer isso. Ele canta que ele é um macho, mano. Posso fazer igual? Vou fazer igual pra vocês. Vai, faz igual. Dá um beijinho. Dá um beijinho, ó. Dá um beijinho, ó. Vai dar um beijinho de princesa nele. Vai. Vamos lá. Cara, para de virar. Eu tô melhorando ela pra você. Aqui, ó. De lado, de lado. Se você virar... Não vou mexer. Não vou mexer. Pronto. Não dá nada. Isso. 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 Você é louco de beijar um beijo desse. Você sabe o que que é esse aqui? Não. Você tá beijando? Não. Confiei na sua palavra. Confiei na sua palavra. Confiei que eu não ia mexer. Confiei na sua palavra. Mas você perguntou... E não ofensivo que as pessoas têm nude. Foi bem. Fui bem. Argumentei bem. É, ó. Sim, sim. Posso confiar em você? Mas não tem duas ainda. Estamos juntos? Estamos juntos. Você já tomou? Não. Você já tomou? Eu vou pedir pra tomar uma também. Sério? Bora, bora, Kiki. Bora. Se você fizer isso, eu faço, velho. É? Mano, eu acho que tipo... O Kiki falou assim, cara, tô muito entediado esse dia. Será que eu levo os meninos pra rir? Aí ele tá aqui só rindo de todo mundo, viu? Ele tá só suave. A gente trabalha pra isso. Ah, mano. A gente não pega nem com a mão, bicho. A gente tem que pegar com o bagulho lá, velho. O cuidado só foi aumentando e vocês foram fugindo. Foram fugindo, velho. Não, não, não. Sério. Confie em mim. Confie em mim. Quer saber? Quer saber o mais suave que a gente fez? Porque é o que impressiona mais, mas é o mais suave. Ó o barulhinho dela, cara. Que porra é essa? Ó aí. É isso. É só isso. Ah, mas eu quero ver. Pera aí. Olha pra mim. Não dói, velho. Só sai sangue. Não dói. Fica mais pra cá. Isso aqui, ó. Ela vai pegar aqui, beleza? É isso. Eu tenho que chamar a atenção dela. Tá, tá, tá. Tá tranquilo, tá tranquilo. Ok, ok. Isso. Porque na mão não pode. Não, não, não. Não se preocupe. Sai, velho. O cachorro aqui, ó. Ela não tem medo de cachorro? Fica parado. Eu tô parado, velho. Ai, caralho. Sai louco. Pegou? Oi? Pegou? Teve coragem, teve coragem. Alguém quer levar uma mordida? O Kiko falou que eu queria. Vem. Vai lá, Kiko. Tá tranquilo. Errou. Errou. Não dói mesmo, não? Não dói mesmo, não? Dá nada. Não dói mesmo, não? É isso. Dá nada. Dá nada, mano. É isso, amigo. Nada, nem dá pra sentir. Daqui duas horas começa a mutação. É verdade.